Fala aí pessoal aqui que fala o Oscar mano mano e no vídeo de hoje pelo que vocês estão vendo cara a gente tá no jogo mano chamado The Mimic mano aqui esse é o jogo mais assustador do Roblox mano cara então depois do vídeo começar aqui mano eu quero pedir desculpa mano por eu não tá gravando constantemente aqui no canal mano por causa que eu não tô tendo tempo daí e acho que daqui a alguns dias eu vou voltar ao normal mano então se eu bora começar aqui fazendo duas coisas aqui então ok bora daqui com cara para eu não me sentir sozinho eu morri de medo e acabando com o vídeo então tá aqui então a gente vai começar pelo capítulo 1 eu nunca joguei esse jogo eu acho eu vou que eu me lembro vamos agora por favor começa logo não é melhor começar logo sozinho vai ok tipo normal e a lobby é o capítulo 1 pronto singleplayer só bora só bora começar e não morrer não morrer de medo também é o que é que eu é o que eu desejo vamos ver se deve acontecer pode carregar o jogo com toda gentileza obrigado ó ó o meu deus a flor Kushira jogando JÁ JÁVEA jÁ DÁ LANI 40 Witei uma denúncia que contoram ele control vou JÁ COMEÇA TRA drie lugar ruim que a gente vai tipo em uma uma escola inventário eu acho que eu já joguei esse capítulo aqui então essa porta está trancada então a gente tem que usar a porta de trás olha daqui tá doido que tem algo estranho eu devo checar é a academia eu preciso ir no outro lado da academia eu checo a piscina motivo que eu não estou fazendo favela safari por causa que o meu controle acabou a bateria e a perpilha não tem uma pilha aqui é isso deixa eu correr trancada tem uma porta tem preciso de uma chave tem como pegar a chave daqui mano o começo é mais de boa só que depois as coisas já não vai ficar boa aqui ó a piscina é um calendário não dá pra ver tem uma coisa aqui não tem uma boia aqui passa na piscina lá ok tá bem óbvio que ele tá aqui tá bem óbvio que aqui aqui cheira algo falta de um carro de um gato tem nada aqui né será que tem nada aqui ahm cherry blooms ok daí eu não gosto de ir nesse ok tem nada ali vamos ficar lá no outro lado mano imagina se eu fosse na piscina bem nesse horário imagina imagina se você estivere bem aqui o que vocês iam fazer com essa piscina pular nela sair e meter o pé e esquecer tudo disso vou fazer qualquer outra coisa ok tá com sangue de novo ah meu Deus achei a chave dá pra ver que tá isso coisa já tá tudo meio estranho aqui já já tá ficando macabro mais um pouco não não tá tanto mais um pouco só bora porque nós não tem tempo pra perder só tinha sangue aqui eu nem tinha percebido é bastante impressão meu ou o automata mais alto dos passos a porta ok o objetivo checa o beijo né beleza ó o que é isso eu não gostei disso porta banheiro eu cheguei isso mesmo que eu quero já dá pra ver um monstro eu não quero aqui que custa eu levei desse jogo mano eu preciso de uma segunda chave aqui deve ter uma chave morre morre eu vou jogo eu sou um eu sou um cara bom não precisa me matar ah eu tô bem ok tinha uma pessoa chorando vamos dizer que ela e eu vamos dizer que eu que eu não queria ver isso um violino que isso trompete violino de novo eu não tenho paciência para ler isso ai meu deus do céu isso não é bom ali tinha uma porta né já que eu tinha visto uma coisa lá no fundo é ali tem uma coisa lá no fundo vamos lá se aparecer algo aqui eu não vou gostar tá ficando uma luz vermelha favor jogo tenha piedade comigo ok meu deus do céu ok 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 isso não é bom ok mulher 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 não mete o pé daqui não não vou ficar aqui não mete o pé daqui sai sai daqui meu pai amado ai meu deus do céu porque a gente está no meio de uma cidade a gente foi para uma escola a gente foi para uma sala que estava o demônio como como eu sei lá onde o que é que era mais daquilo agora estamos em uma cidade que tem ninguém aqui parece que está abandonado ou não tem alguém em cima se você está acesa é está acesa não tem alguém aqui então vai para cá não gostei não gostei não gostei disso deixa eu achar eu acho uma chave escondida para a porta escondida ai meu deus do céu é um labirinto ok aqui tem sangue deve estar mais perto eu já achei eu tô me sentindo eu tô me sentindo bom pessoal não me pergunta como eu achei isso não 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 jesus mulher a gente amigo eu só vi o meu coração batendo rápido você tá comprando a porta é só uma pergunta a gente pode conversar a gente pode conversar a gente pode conversar seu filho da mãe ela tá perto eu tenho um lugar sem saída onde você nunca tem de vir aqui se você tiver comprando isso não é uma coisa legal sendo sincero eu dei a volta eu vou sim ou não eu vou sim porque eu não tenho medo até aparecer eu não tenho medo ela tá aqui eu sei que você tá campeando eu sei que você tá campeando isso não é legal o estudo música não tá tão não tá sendo bom não é o seguinte pessoal vocês querem uma dica aqui vamos no louco sem parar se ela vem aqui até nós mete o dedo do meio nela pronto não 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 a chave agora o que se esconde Tô seriamente achando que ela tá camperando E eu tinha que recetar Ok, o que é importante é que eu já sei onde tá chave Seguinte Ó Por que eu ainda tô aqui? Por que eu ainda tô aqui se eu não podia só meter o pé daqui o mais rápido possível? Eu vi o Zimbolt aqui, mano Ela tá... Eu sei que você tá perto Ela, ela, ela quer pegar eu Chega daqui Ai meu... Ai... Ai meu Deus, o que aconteceu? O meu coração ele... Eu passei? Eu passei, é o que importa é que eu passei Vai cagar mulher, eu te odeio A gente passou o capítulo? Eu nem sei Eu acabei de sair do demônio, já tem mais um demônio Cara A gente pode conversar Se você não quiser conversar Eu pego uma pedra e meto na tua cara E eu... Eu... Sei lá Eu corro daqui Ela não quer conversar Objetivo Fale com O cara da fazenda E tal as coisas Eu não sei se ele tá aqui não Objetivo Explore Caverna Até a porta Fale bem aí, cara Tem que ter uma cara Ei... 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 O jogo nem começou já O jogo nem começou Bora meter o pé daqui E não olhar... E não olhar pra trás Pessoal Bora meter o famoso Bora meter o pé daqui Ok, então eu acho que eles têm hand Que eles não me perseguirem Um... 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 Um desses eles vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai me... Ele vai me perseguir Um... Um desses gigantes eles vão me... Perseguir Ah, vocês são muito ruim Desculpa, vocês são muito bom Tem uma coisa aqui Aqui, ó Eu acho que eu acertei Ei... 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 Que que é isso? Ela tá ali, mas eu vou entrar Por causa que aqui tem muito de estátua Por quê? Porque também sou burro Seguinte, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou lá em cima Aqui tinha um buraco que eu tinha visto Cara, aqui E eu não ia lá em cima De jeito nenhum Acho que aqui era o left Era aqui mesmo Ok, era... Ok Eu acho que nós tá passando Ok, objetivo Escapo do hotel Não me pergunte também Ei... Capeta Vai cagar Cadeirante 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 Tudo que tá fazendo Ok, eu não quero... Não quero... Não quero... Não quero ficar fazendo... Não quero... Não quero saber disso Ok Tem um elevador Acho que não deve ser aqui não É que sim Bora Olha a música Olha a música Olha a música de felicidade Onde que é o... Um jogo de terror Ai meu Deus Não me diga que é mais um labirinto E é um labirinto Ok, eu já comecei a erro no caminho Ai... Sai... Sai de mim 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 Ele vaiания do Obrigado o que eu acho que é um monstro é o músico daqui que é um músico que eu não gostei meninas você me persegue se você não gosta de mim não vem até mim o drible é burra desculpa tira daqui foi capeta vai cagar ok ok agora isso é um labirinto aquilo era só o começo ai meu deus do céu ok eu acho que eu tô aqui calma ai nossa tem um labirinto é um labirinto né calma ai tem que tirar uma print dessa foto aqui tem que tirar uma print desse labirinto aqui a luz tá atrapalhando um pouco pronto calma ai pessoal deixa eu só tirar uma foto calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai ai eu consigo ver as coisas seguinte se o meu celular acabar a bateria eu tô ferrado eu tô com 6% ok seguinte então a gente foi aqui eu acho que a gente vai seguir aqui que ela gostava meio que atrapalhando eu acho que eu vou seguir reto de novo ok 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 isso aqui não é bom isso não é bom tira vai cair de mim hoje em dia eu já vou aceitar se esse bichinho aqui estiver ali atrás de mim desisto Eu acho que é lá o caminho Que o bichinho tava lá, então deve ser lá É lógica Ok, se eu ver o bicho aqui Eu choro Se eu não ver ele, eu fico feliz Acho que é aqui mesmo, eu devo seguir reto Onde que tá, ok, ele tava ali, ele tava ali Ele queria me dar um abraço, ele queria me dar um abraço Pessoal, não me pergunte onde que tô indo mais Eu tô só, eu tô só seguindo os meus instintos Eu nem sei mais, eu nem sei mais onde eu tô Ok, 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 esse bicho, ele tá no teto Ai meu Deus do céu, sai de mim, sai de mim Eu passei, eu sou muito bom Nem ferrando que eu passei disso Eu realmente passei disso Eu me perdi no primeiro momento onde que o bicho veio E eu passei Ai meu Deus do céu, acabei o capítulo 1 Ai meu pai amado Vão, vamo acabar logo o seu Ai meu Deus do céu Ah Ah, que da hora Tem um botão aqui Só acho que deu certo, dá uma bugada aqui Pessoal, então acho que eu vou Vou ficar acabando o vídeo por aqui, mano Cara, mano, acho que eu vou ficar acabando o vídeo por aqui Eu acho que amanhã vai ter vídeo novo Eu não sei, eu acho que eu vou ficar um tempo sem gravar Eu não sei quanto tempo vai ser Pessoal, então acho que eu vou ficar acabando o vídeo por aqui, cara Espero que vocês tenham gostado, mano, do vídeo de hoje Ok, esse jogo ele tá realmente medo E eu vou completar esse jogo Então eu vou ficar acabando esse vídeo por aqui, cara Espero que vocês tenham uma boa noite e bom dia pra vocês Amanhã, amanhã ou não, amanhã Não sei, então Algum dia eu vejo vocês com mais vídeo novo, mano Quando, acho que quando acabar essas coisas aí de eu não ter tempo Vai ter vídeo novo todos os dias Eu acho Então eu tenho uma boa noite e bom dia pra vocês, cara É, eu tenho uma boa noite e bom dia pra vocês Algum dia eu vejo vocês e falou Tchau, 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 tchau